Música Bom dia, espero que esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ouvindo a voz de Jesus, onde Ele revela para nós o que Ele espera da gente. E também Ele revela para nós o caminho, a verdade e a vida que vai de volta para o Pai, o nosso Criador, o nosso Pai Celestial. Ele revela para nós o alvo do discipulado, quando Ele fala, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Ele mostra para nós como Ele vai transformar nossa vida interior. Ele usa as bem-aventuranças. Ele fala que a gente vai ser transformado em sal e luz. Ele fala do nosso passado e diz que Ele vai recuperar qualquer coisa boa que existe na humanidade para Ele aperfeiçoar através do seu perdão e seu amor. Agora Ele está falando do centro e circunferência do amor. Ele começa a falar, você ouviu que alguém disse no passado, mas eu te digo, Ele diz assim, você tinha uma ideia de uma vida correta, de uma certa circunferência de comportamento. Agora Ele está dizendo para nós, eu vou expandir a circunferência do amor. Aí Ele começa a falar, estamos chegando perto do fim dessas palavras, mas agora vem as palavras que são as palavras mais difíceis para nós. Ele diz em versículo 38 assim, Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém forçar a caminhar com ele uma mida, vá com ele duas. Que tipo de pessoa Ele está descrevendo aqui que está contra a gente? Alguém que bate na nossa face. Alguém que leva a gente perante o tribunal com uma certeza que vai ganhar, porque ele tem mais influência do que a gente. Ele é uma pessoa que pode nos forçar a andar uma segunda mida. Ele está descrevendo alguém que tem uma posição de poder neste mundo que complica a sua vida, que fere você, que insista que você faça mais do que você tem condições de fazer. Essa pessoa frustra a gente, essa pessoa força a gente, essa pessoa até consegue ferir a gente. E essa pessoa, ela oprime a gente. E a gente queria tanto que ela parasse, que ela desistisse, que ela não foi uma pessoa tão perversa. Então, ele nos dá a única arma capaz, capaz de quebrar o coração dessa pessoa. Porque ela tem todo o poder do lado dela. Ela tem toda a influência sobre você. E se você retaliar, se você entrar num espírito de retaliação, você não vai ganhar usando essa arma da retaliação. Você tem que ter uma ofensiva, uma arma maior, que é o amor e a boa vontade. Ele está falando para nós que se esse mundo vai melhorar e esse tipo de pessoa vai ceder, ela só vai ceder se ela encontrar uma circunferência do amor maior do que ela jamais viu na vida dela. Ela vai mudar se alguém quebrar o coração dela, não quebrar a cabeça dela. O Stanley Jones, um autor que tem me influenciado muito, diz assim, a única maneira de eliminar o espírito de retaliação é com o espírito de perdão e boa vontade. Ele disse também, retaliação sempre perde. Até quando parece ganhar, perdeu. O amor vence. O amor vence. Você crê nisso? Você crê que o amor vence? Agora pensa em Jesus na cruz, morrendo. E o mundo está maltratando ele em todo nível emocional, todo nível do seu próprio corpo, corpo a dor, com todo tipo de vergonha pública e Jesus está mostrando a circunferência do amor divino e ele está nos salvando e vendo ele na cruz, ele quebra nosso coração e a gente abre o coração para recebê-lo como salvador. Foi assim como o ladrão que estava ao lado dele e finalmente o coração daquele homem quebrou vendo Jesus sofrer sem retaliar e perdoando as pessoas na sua frente que estavam até xingando ele e ele quebrou o coração daquele ladrão e ele disse para aquele ladrão, hoje você vai estar comigo no paraíso. A gente tem que decidir, a gente vamos ouvir Jesus, mas primeiro temos que deixar ele quebrar nosso coração e crescer a nossa fé até o ponto de a gente crer, até a gente querer viver como ele viveu. Então nós temos que abrir mão e andar a uma segunda milha. E essa segunda milha, a gente anda de uma forma generosa, generosa. A gente não anda a segunda milha com raiva, mas a gente anda a segunda milha dizendo para aquela pessoa o amor vence. O amor vence. O amor vence. E talvez essa pessoa perversa que oprime, ela vai ter que ver mil vezes um exemplo do amor vencendo e um dia ela vai mudar de lado, ela vai aceitar a Jesus e ela vai começar a viver o sermão da montanha. Ela vai começar a ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para viver Jesus. Esse é o nosso plano. Esse é o plano de Jesus para as nossas vidas. Você topa? A gente tem falado, nós temos que elevar, nós temos que andar em cima no reino de Deus porque nós temos que elevar porque é leve. Eleve porque é leve. Ande uma segunda milha, não com raiva, não para retaliar, mas para declarar em voz alta, o amor vence. Jesus vence. Que Deus te abençoe. Vive Jesus hoje. Aceriaus. Realro. Aceriaus.